Música Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um episódio da minha série de The Sims 4 Desafio do Legado E como prometido pra vocês, se o episódio anterior pegasse mil likes eu ia trazer essa série de novo hoje E eu trouxe aqui pra vocês, como eu havia prometido E sério gente, muito obrigada mesmo pelo feedback de ontem Eu espero que eu continue assim, vocês deixando muitos e muitos e muitos e muitos e muitos likes Pra eu ficar super feliz e continuar trazendo séries pra vocês todos os dias, beleza? E o que que vamos fazer aqui hoje? Bom, faz tempo que a Camille não fala com o caixãozinho que é o namoradinho dela Então a gente vai ver se sai pra algum lugar hoje com ele Pra gente poder, né, fazer com que venha e tenha esta pequena paixão entre os dois Pra quando eles crescerem eles poderem se casar Aqui temos a Lucy e a Erza que nasceram no episódio passado, que estão chorando Sim, estão chorando E você, moça, você não vai lá fazer nada? Qual que tá chorando? Essa aqui, né? Aconchegar ela, ela tá triste Aconchegar ela Isso As duas nasceram e eu pretendo deixar elas igual a do anime Então, uma vai ter o cabelo ruivinho e a outra vai ter o cabelo loirinho As roupas também, eu vou ver se eu baixo igual Pra gente ver se... Eita, olha a choradeira Calma Meu Deus Jesus Alguém abana Alguém abana Isso Tá as duas chorando Ô meu Deus Camille, vai no banheiro Vai usar o banheiro lá Vai Ela tá meio que paradona porque a mãe dela tá cuidando das duas Será que elas estão com fome? Deixa eu dar mamadeira pra elas Pronto Carinha elas não querem Tá fazendo carinha, não para de chorar Então elas querem mamadeira Ah, eu tinha colocado pra ela Que burra que eu fui Isso Olha O que ela tá fazendo? Calma Tá amamentando, né? É, tá dando mamadeira Trocar fralda suja Alimentar Pronto Ótimo Agora Passou, né? Não, deixa pra sua mãe Que eu já tinha colocado sua mãe lá pra fazer isso Energia Ela tá precisando dormir Vai lá dormir, minha filha Dorme Então, o que eu quero fazer? Fazer eles irem no encontro romântico hoje Ela e o caixãozinho O Lexenho está trabalhando Trabalhar duro Vou colocar aqui Ele é chefe de cozinha E eu creio Que se hoje ainda tiver inspiração Eu vou reformar Derrubar essa casa Eu vou reformar ela toda Em off, é claro E eu vou gravar pra vocês o speed build Pra postar amanhã É, aí eu vou fazer o quarto das crianças Tudo bonitinho Tudo certinho Pra vocês verem Eu acho que eu já até decidi o estilo Que vai ser a casa Vai ser muito bonita Então, eu vou esperar eu vir o próximo dia Ela tem aula em três dias E você, Luana Você está com sono também, né? Está com sono e com fome Tadinha É, duas crianças É muito pesado isso aí É muito pesado Eu vou até tirar esse traço de gêmeos daqui Porque eu não quero mais gêmeos É porque Foi muito raro de ter gêmeos Em algumas das minhas séries Então eu quis fazer diferente Vamos colocar mais um traço aqui Deixa eu ver Covil da ciência Facilita a prática de carisma Comédias e travessuras Habitação particular Doméstica Brincadeira de criança As crianças Ah, tá Eu vou colocar esse Por enquanto Qualquer coisa a gente muda depois Pronto Agora sim Agora sim Deu certo Depois você pode dormir, tá? Dona Luana Eu espero não ter errado O nome dela de novo Chamar dela de Priscila Ou seja lá o que for Que eu devo ter chamado Eu confundo muito Minha sins É, minha cabeça é fraca, gente Não liguem pra isso É sério Muito sério isso E aí Ela tá indo admirar um negocinho Eita Escolhe um ramo para Joaquim É claro que eu quero que ele seja chefe Ele foi promovido a chefe de buffet Agora ele ganha 10 a mais por hora Chegando no total de 57 Também recebeu o seguinte bônus 691 Suporte de facas magnético profissional Positrônico Meu Deus Seu próximo turno de trabalho É sábado às 15 horas Ótimo Muito bom Muito bom Ai ai Nossa o negocinho quebrou Ah mas não tem problema Os gnominho eles consertam né Os gnominho consertam tudo Vai dormir Eu tá Era pra você ir dormir moça Ela tava indo Eu cancelei a ação dela Sem querer coitada Vai lá Isto Pronto Dorme todo mundo E Que que é isso Quer ir Quer vir passar o tempo Cancela Porque eu não quero que passe o tempo Ai meu Deus Tem a criança ali fedendo Leste aí Acorda Vem cá Troca a fralda suja aqui Antes que a outra Levanta também Isso Ae Só trocar Só trocar Troca a fralda também aqui Antes que dê ruim Né Isso Aí você pode Dormir de novo Agora as duas Estão de boas Que bonitinho Agora acho que as duas Não vão chorar mais Eu acho que elas estão chorando Não sei E as duas Estão acordadas Né As duas Estão acordadas Lucy está com muita fome Meu Deus Dar uma madeira Trocar a fralda suja Lechei do céu Acorda Meu Deus Lechei Acorda Meu filho Carambola Tá Cancela Vai no banheiro Vai Vai no banheiro A mãe cuida A mãe cuida Cancela aqui Calma Ai ele foi trocar lá Meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço Não é pra trocar a fralda Não 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 Aconchega Balança Sacode Alimenta Amamenta Isso Os dois Estão com vontade de ir no banheiro Pronto Pronto Passou Passou Lechei Você não trocou a fralda Lechei Troca a fralda Lechei Senão ela não para de chorar Meu Deus Socorro Não quero mais beber Não Socorro Pronto Vai lá Lechei Pode ir Cara Pode ir Isso Ai Ainda bem Passou Passou Lechei Passou Caraca Velho Que loucura Eles só foram dormir Já foi ameaçado De que vai tomar as crianças Eu vou pôr elas lá fora Não Mentira Não vou pôr ninguém lá fora Não Caraca Vocês viram isso Só porque eu queria fazer um encontrinho Com Alexandre Cachou Não Você não vai fazer isso não Você vai ficar fedendinho Calma Sai daí Tá Vamos aqui Cadê Planejar evento social Bate papo Convidar para encontro Alexandrezinho Alexandrezinho Cachouzinho Vamos lá Pronto Agora vamos ver Onde que eles vão querer ir Para Ver Lamu Lamu Bom A gente tá aqui na Newcrest vazia Willow Creek Magnolia Windenburg Eu não quero ir Ah eu vou Quero ir em Windenburg Samichuna Eu não vou Porque a gente já tava fazendo Uma série lá Deixa eu ver Academia Tem um café aqui Mansão quádrupla Café da Praça Sul Vamos nesse aqui Café da Praça Sul Para fazer encontro robótico Vamos lá Senhor Descimes É Tá meio Tá demorando um pouquinho Para chegar lá E chegamos É um evento É um evento né O encontro é um evento Também Eu tinha esquecido disso Caraca Descimes Que louco Mano Isso aí Socializar-se com seu par Beijar Sentar-se Ih tá todo mundo Com vontade Vai lá Cachãozinho Vai no banheiro Vai lá no banheiro Pode ir no banheiro Cara Eu deixo Ou não Ela quer se socializar com ele Vai lá no banheiro Vai Cachãozinho Vai no banheiro Isso Depois você volta Tadinho Não pedi nada não Vem pra cá Acompanhar ele Tá com encontro com ele Isso Tadinho Ele veio com vontade De ir no banheirinho Oh meu Deus Vem cá Vem pra cá Vem Vem indo Oh meu Deus Juliana O que você tá falando Para ele fazer Cancela Vem cá Aí Ele já se recuperou Cabelo azul É Lava a mãozinha Lavou Bonitinho Aê Agora sim Ele já chegou aqui Beijar Praticar canto Aê Romântica Beija Beija ele E ela ficou envergonhada Vai saber o porquê O que vocês estão fazendo Bate papo Não gente É romântico Romantiquinho Tá peraí Algo de errado Não está certo Nisso aqui Cadê Romântica Elogiar Aparência Perguntar Se é solteiro Ela já é a aparência Vamos lá Isso Por que ela foi ficar assim Nossa ele não está gostando Dela Também né Ele está envergonhado Tá vamos conversar então Civilizadamente Isso Elogio sincero Conhecer O que mais Expressar admiração Ele está envergonhado ainda Perguntar sobre Oba-Oba É muito importante Saber do Oba-Oba É Beijar Tem que beijar ele Tem que contar piada Cadê Engraçada Piada nojenta Será que ele vai gostar Da piada nojenta Engraçada Contar piada sobre Sunset Valley Beijou Deu certo Ela está contando a piada Ela está contando a piada Isso Abraçar romanticamente A senhora E ele também está achando engraçado Tentar seduzir seu par Cadê Cadê Como é que faz para seduzir Recuperação suave Senhora Dá licença por favor Professor Xavier Cadê Eita Conseguimos Conversas profundas Paquerar Será que paquerar Inclui Seduzir o par Deixa eu ver Aê Beijar de novo Nossa Está ficando meio cheio aqui Meio É apelido Fazer de brincadeira na moita Ficar de brincadeira na moita É o oba-oba deles Elogiar a aparência Não deu Ah ele foi comer Chato Volta aqui Cadê Conversa profunda Cadê Minhas escolhas Contar Aqui ó Conversa profunda Aê O que será que ela está falando para ele Deixa eu ver Cadê mais Conversa profunda Como é que é cara Está cantando O que será que ela está acontecendo com o meu Deus? O que será que ela está acontecendo com o meu Deus? Chega Chega Bom é Quando tem muita gente assim no lote Trava mesmo Trava Aí você faz assim ó Você vai Vai E vem ó Pronto Está vendo? É só fazer isso que dá certo Calma cara Meu Deus do céu O cara é curtidor O cara é curtidor Travou todo mundo de novo Chega né Eu vou parar esse evento aqui Pronto Está bugando muito Como lembrança Belo encontro Como lembrança Flores no inventário da família Ótimo Ganhamos flores Vamos para casa Eu não quero ficar aqui Ué Luana também está aqui? Luana está de pijama Ela veio atrás De ver o encontro Da filha Meu Deus Vamos embora daqui Porque está sério o negócio Cancela Vamos todo mundo para casa Deixa eu desbugar todo mundo de novo Muita gente no lote faz isso Pelo menos no meu PC Né? Vocês sabem Meu PC está dando para trás Ultimamente Até eu junto Essa galera Estava tudo no ultra Agora eu vou ter que Baixar todas as configurações do jogo Oh meu Deus Que tristeza Do meu coraçãozinho Vem em mim Placa de vídeo Isto Está carregando Caraca Vocês viram o cara Cantando Mano Está chegando Aniversário Eu já posso envelhecer elas Que beleza Então vamos fazer isso No próximo episódio Gente Vamos envelhecer As duas meninas Bem fofinhas Eu já vou deixar elas No estilinho Que eu quero E é isso pessoal Muito obrigada a vocês Que estão acompanhando Esta série Não se esqueçam De deixar um like E o favorito Se inscreva no canal Para você não perder nada E é isso pessoal Até a próxima E fui